E aí, gente, já começa o JR23 falando sobre saúde, alertas importantes e, entre eles, também sobre a dengue. Lembra que nós falamos aqui no JR23 sobre aquela pesquisa, é um trabalho, um mapeamento, na verdade, é um raio-x de quais são as regiões onde tem aí um risco mais intenso devido ao índice de larvas do mosquito da dengue. Aliás, já tem o resultado e o trabalho de bloqueio já está planejado também para os próximos dias. O Celso Kinder tem todos os detalhes aqui no JR23. Boa noite, Kim. Vamos a ele, Samuel Sintra. Boa noite a você e a todos que nos acompanham pelo telefone, aí no YouTube, no Facebook, ou no computador, no tablet, para quem também nos confere aí pelo canal 23 da Netfranca. Bom, a Vigilância Ambiental concluiu o mapeamento em relação aos focos com larvas do mosquito da dengue após a avaliação de densidade larvária, ADL, realizada durante o mês de abril. Assim, foram estabelecidas as áreas e datas para a realização dos futuros arrastões da dengue. No dia 23, será atendida a Vila Imperador e, no dia 30, a Vila Santa Terezinha. A avaliação de densidade larvária, ADL, realizada em abril, teve como objetivo identificar os locais de infestação do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti, com base no encontro e análise de larvas nos imóveis pesquisados. O resultado desse levantamento revela a proporção de áreas infestadas com relação aos imóveis trabalhados, ou seja, de 4.205 imóveis, em 49 foram encontradas larvas do mosquito, o que corresponde a 1,2%. Como estratégia de combate e prevenção à dengue e outras agroviroses, a equipe da Vigilância Ambiental programou e realizará, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, o arrastão da dengue, que tem como objetivo a eliminação de criadouros, não recolhendo móveis usados e outros objetos recolhidos pelo arrastão da limpeza. O arrastão da dengue é feito de uma forma e o arrastão da limpeza de outra. Somadas, as duas ações são muito importantes. E eu dizia, mesmo agora com as temperaturas mais amenas, com a chegada do frio, é preciso combater a dengue durante o ano todo. E nós temos, inclusive, uma outra informação importante, que o Brasil já confirmou casos de dengue tipo 3. E isso já serve de alerta também. Vamos ver. Pesquisadores da Fiocruz identificaram quatro casos de dengue tipo 3 aqui no Brasil, sendo três em Roraima e um no Paraná, de uma pessoa que tinha visitado o Suriname. Esse tipo específico de vírus da dengue já causou epidemias na virada do século. E como tem muito tempo que ele não circula por aqui, existe risco de uma epidemia. Isso vai depender de uma série de fatores. Nunca é um fator só, como, por exemplo, para acontecer uma epidemia, precisa ter um número grande de mosquitos, de vetores circulando. E isso, infelizmente, nós temos, principalmente em épocas mais quentes, em períodos mais quentes, a gente vê esse aumento da quantidade de mosquitos. Então, agora, com o terceiro sorotipo, se de fato ele se disseminar pelo país, o que provavelmente vai acontecer, nós vamos ter agora mais um tipo de dengue circulando. E o que provavelmente vai acontecer é essa mudança ao longo do tempo. Nós tivemos muitos casos de dengue 1. Agora, vários estados do Brasil, a gente já tem um predomínio de dengue 2. E o que pode acontecer no futuro é que passa a ser um predomínio de dengue 3. E a gente acaba não saindo desse ciclo epidêmico.